Olá, minhas queridas irmãs e irmãos, vamos continuar nossa atualização do Insight do Astral Cósmico, este de número 1245, lembrando a todos a importância da manutenção da sua vibração. Você é o único responsável pela sua vibração. Sei que às vezes é um pouco complicado, principalmente com parentes e amigos, com essas questões de, não posso falar a palavra aqui, mas aqueles que aplicam no braço. É por isso que você está aqui. Você é uma pessoa desperta, não tenha dúvidas. Estamos todos aprendendo diariamente. Mas uma das formas que vai deixar sua vibração elevada, através da meditação, da sua interação com o meio ambiente, coloque o pé no chão, coloque o pé na grama, abraça uma árvore. Não se preocupe se vai parecer bobo. Lembre-se que as preocupações da terceira dimensão são as que atrapalham a sua vibração. A sua troca de raciocínio mental para o raciocínio do coração é fundamental. Por isso manter a calma, até porque ninguém tem a obrigação de despertar na hora que nós queremos. Cada um no seu tempo. Cada um com suas descobertas. Cada um com seu aprendizado. Familiares às vezes não ajudam muito, eu sei. Porém, mantenham-se firmes, respeitosos e meditem, meus queridos. Meditem. E se você não desligou sua televisão ainda, nos canais abertos, eu sugiro que faça logo. Existem muitos canais como este aqui que trazem para vocês informações verdadeiras do que está acontecendo realmente no planeta. A tentativa de baixar sua vibração mais eficaz é através de propaganda, de mídia, de jornais, com notícias mentirosas, dualísticas. Não importa o que está acontecendo em Brasília. Não importa o que está acontecendo na área política mundial. Isso já está resolvido. Isso não é função sua. A nossa função é manter as nossas vibrações elevadas. Essas vibrações elevadas irão ajudar nossos irmãos galácticos a concretizar todo o planejamento. O evento está aí. Portanto, lembre-se, coração, meditação, natureza, desligar a TV, utilizar a ferramenta Creias e Verás é um importante caminho para deixar sua vibração elevada. Mais um último recado, meus queridos. Gratidão por vocês estarem compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. É importantíssimo para a divulgação de todos esses vídeos, todos esses trabalhos. Hoje teremos dois vídeos entregues, isso num domingo. E pra mim não faz diferença segunda, domingo, terça. Quando se trabalha com coração e com vontade de fazer, com carinho de entregar, você não conta os dias. Então, gratidão pelo auxílio de vocês, mais uma vez. Vamos ao nosso Insight do Astral Código. Número 1245. Quem, como Deus, Arcanjo Miguel, presente em Desenlaces Planetários Completos, neste Agora. Portadores da Luz, prontos. Limpeza e purificação profunda de resquícios de bombas topilés e cristais ocorrem agora em 69% não regressivo. Remoção física quimera encele os movimentos em andamento. Astarianos e jupiterianos em suporte avançado. A deusa quer paz e paz terá. Os copos cheios de luz da Gaia superior são bebidos. Deus é. Vaticanos continuam sendo implodidos. Resgates financeiros são descontinuados. As sombras dos sapatos vermelhos são apagadas neste momento. Os lenhadores das terras altas preparam o terreno. O despertando os abraçam com gratidão aos seus momentos. O ranger de dentes já pode ser ouvido. Deus é misericordioso. Artes quânticas curam o mensageiro. Deus é. Cavaleiros azul cobalto mais superforças rosas igual forças da luz faz e cumpre sua parte. Navios luz de origem específicas acenam para os indicados. Atenção humano. Sua missão é necessária. Os métodos escuros são identificados rapidamente. Deus é Deus. Checkmate se aproxima dos que se acham definidos. Multidimensionais suavizam as cicatrizes com a consciência da luz neste momento. Os parceiros estelares continuam presentes. Insight em 13 de junho de 2021. Fonte Daniel Pinheiro e os seres de luz. PVM, portal vozes da multidimensionalidade.